Documenta Tocantins Olá! O jornal foi criado pelo saudoso jornalista Salomão Venceslau e revelou vários profissionais. Nasceu com Tocantins No dia 6 de fevereiro de 1989, circulava a primeira edição do jornal. Em sua primeira equipe, comandada por Salomão Venceslau, estavam Lincoln Júnior de Moraes, Marli Santos, Carla Borges, Elson Caldas, Kibber Barreto e José Mexicano. Primeira edição, primeiro furo de reportagem. A foto é do arquivo pessoal de Salomão, feita no escritório político de Siqueira Campos, em Goiânia. Enquanto os deputados tocantinenses discutiam qual das áreas seria instalada a capital definitiva do Tocantins, o jornal antecipava o resultado antes mesmo da votação. Canela era a região escolhida. De lá para cá, foram 716 edições catalogadas. Mais de 100 milhões de páginas de jornal, espalhadas mundo afora, levando fatos e nomes dos personagens que construíram a história do Tocantins. Tocantins, Tocantins, gente forte, ferro, por fim. Tocantins, Tocantins, liberdade, trabalho, amor. Castanteins, Tocantins, minerais, pomar, Amazônia, fauna, flora, grãos estereados, Emoção, celeiro do Brasil Verdade acende a chama Crianças, pão, escola Cultura, tradição Comunhão Amar Tocantins, Tocantins Gente forte, fé do povo ir Tocantins, Tocantins Liberdade, trabalho, amor Tocantins, Tocantins Gente forte, fé do povo ir Tocantins, Tocantins Liberdade, trabalho, amor Obrigada e até a próxima Acesse www.documentatocantins.com.br